E aí, pessoal? O prazo de revisão de contratos com o Fies está chegando. Mais de 1 milhão de estudantes estão aptos a realizar essa renegociação. E os descontos podem chegar a 92%. Para conferir o regulamento, você já sabe. Conecta no portal. E para os que sonham em ser um astro da música, termina na próxima segunda-feira as inscrições para o reality Canta Mais. 40 vozes vão ser selecionadas para participar do programa, e uma delas pode ser a sua. Acesse a cantamais.com para se inscrever e até depois.